Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia a nossa querida comunidade da Vlhs Norte, a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Nativa FM, bom dia também a todos que estão nos assistindo através da tvfoma.net. Vamos dar início agora à terceira sessão ordinária do segundo período, da primeira sessão legislativa. Da décima e terceira legislatura ser realizada este dia 21 de agosto de 2008, senhoras e senhores. 2009, senhoras e senhores vereadores, em nome de Deus, sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade Itália, nós vamos dar início de nossos trabalhos com a execução do Hino Nacional. Hino Nacional. Hino Nacional. A Câmara do Sul 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 Só me citando da primeira secretária da mesa, o vereador Amidal Valinhares, proceder à abertura dos registros dos senhores vereadores que desejaram concorrer aos referidos carros, suspendendo em seguida a sessão por dois minutos para a conclusão do registro e das cêndulas de votação. Após o período de suspensão, o senhor presidente reiniciou os trabalhos, comunicando a presença no recinto da Câmara do senhor deputado estadual Daniela Teixeira e do vice-prefeito deste município, José Marcondes Moreira, convidando-os a tomarem assento neste plenário. Em seguida, comunicou também que já estava em poder da mesa o registro dos candidatos e assentos de votação, constando para primeiro vice-presidente o registro do candidato, vereador Francisco Marçoloni da Silva, para membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporto e Lazer, o registro do candidato, vereador José Marcondes Andrade, e para a Comissão de Seguridade Social e Família, o registro do candidato Francisco Marçoloni da Silva. Neste momento, o senhor vereador Francisco Marçoloni da Silva, por uma questão de ordem, solicitou a palavra ao senhor presidente, que, liberada, comunicou a sua renúncia como líder do prefeito na Câmara, para o cumprimento das formalidades regimentais. Continuando, o senhor presidente abriu o processo de votação pelo cargo de primeiro vice-presidente, com votação nominal e aberta, efetuando a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética, recebendo o candidato ao cargo do primeiro vice-presidente, vereador Francisco Marçoloni da Silva, recebeu nove votos ao cargo de membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, vereador José Marcondes Andrade, recebeu nove votos ao cargo de membro da Comissão de Seguridade Social e Família, vereador Francisco Marçoloni da Silva, recebeu nove. Finalizando o processo de eleição, o senhor presidente declarou eleitos e empossados para o mandato do período de agosto de 2009 a dezembro de 2010, o vereador Francisco Marçoloni, do cargo de primeiro vice-presidente, o vereador José Marcondes Andrade, no cargo de membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, e o vereador Francisco Marçoloni da Silva, no cargo de membro da Comissão de Seguridade Social e Família. Em seguida, não havendo matérias para discussão da hora do dia, o senhor presidente abriu espaço aos senhores vereadores para as explicações pessoais na forma do artigo 144 do Regimento Interno. Usando a palavra, os vereadores Garibaldi Guerreiro, Francisco Marçoloni, Rafael Maia, Marcondes Andrade e Francisco Hilario. Concedeu também a palavra aos convidados, vice-prefeito Marcondes Moreira e deputado Eléia Teixeira. Nada mais a pena tratar o senhor presidente envolvendo a proteção de Deus e, em nome da comunidade, encerrou a presente sessão, antes, comunicando aos senhores vereadores, aos presentes e aos ouvintes pela rádio Nativa FM, que ficava definida a data de 20 de agosto de 2009, próxima, quinta-feira, para a audiência pública, que iniciará a discussão do projeto de lei nº 020-2009, que trata da municipalização do trânsito deste município. E para constar, lavrou-se a presente alta, que ele ainda posta em discussão, vai assinar pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da segunda sessão ordinária do segundo período está em discussão. Não havendo nenhum período de ratificação, de acordo com o artigo 727 e o artigo 139 do nosso regimento, declara a ata aprovada. Senhoras e senhores vereadores, conforme determina o exercício 1º e 2º do artigo 163 do nosso regimento, solicito, agora, do 2º secretário, vereador Rafael Maia Barros, proceder à leitura das matérias do expediente. Mensagem, número 21-3009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Tavoletro do Norte, senhoras e senhores vereadores, tenho a ordem de comprometer a vossa excelência e atender a legislação municipal em vigor, encaminhando o seguinte projeto de lei, que trata da alteração das gratificações e aumento de produtividade dos profissionais do suporte pedagógico deste município, bem como da inclusão dos técnicos pedagógicos como beneficiários dessa medida. O projeto ora apresentado a esta Casa Legislativa, além de atender a legislação vigente, visa estimular esses profissionais que exercem funções de grande responsabilidade para a educação do nosso município. Certa a atenção que esta Casa dispensará este pleito, a ser maior de todos que fazem a educação do Tavoletro do Norte, colocamos a categoria de educação municipal ao inteiro dispor para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Projeto de lei nº 21 de 2009, altera o artigo 7º da lei nº 1039, de 29 de janeiro de 2009, que conceda gratificação e aumento de produtividade aos profissionais ao suporte pedagógico. Artigo 1º, esta lei altera o artigo 7º da lei nº 1039 de 2009, que conceda gratificação e aumento de produtividade aos profissionais ao suporte pedagógico do município de Itablido do Norte. Artigo 2º, a gratificação e aumento de produtividade calculada sobre o vencimento base da jornada de 40 horas semanais terá os seguintes percentuais. Artigo 1º, que é a gratificação e aumento de produtividade aos profissionais ao suporte pedagógico do Norte. Artigo 2º, 40% Artigo 1º, 40% Artigo 1º, diretor de escola tipo A, número de alunos maior ou igual a 800, gratificação 40%. Artigo 1º, diretor de escola tipo B, de 500 a 799 alunos, gratificação 30%. Diretor de escola tipo C, número de alunos de 300 a 499, gratificação 25%. Diretora de escola tipo D, de 100 a 299 alunos, gratificação 15%. Coordenador escola tipo A, maior ou igual a 800, gratificação 25%. Coordenador escola tipo B, de 500 a 799 alunos, gratificação 20%. Coordenador escola tipo C, de 300 a 499 alunos, gratificação 15%. Coordenador escola tipo D, número de alunos de 100 a 299, gratificação 10%. Tânico pedagógico, gratificação 10%. Artigo 3º. Revalgando certas exposições, em contrário, a nossa lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros, retroagindo a 1º de agosto de 2009. Mensagem 22 de 2009. Excelentíssima senhora Aurelis Gadeira de Almeida, presidente da Câmara Municipal do Almeida do Norte. Senhoras e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Augusta Casa o anexo Projeto de Lei nº 22, de 17 de agosto de 2009, que altera a Lei Municipal nº 943, de 27 de janeiro de 2007. Solicitamos que o Projeto de Lei, hora encaminhada, seja objeto de exame, visto o executivo necessário adequá-la à lógica da Lei do FNHIS. Pelo exposto, temos a convicção de que a presente matéria será alvo da inteira guarida, por parte dos edis, que integram esta Casa Legislativa, pelo que desde já agradecemos. Projeto de Lei nº 22, de 2009, altera a Lei Municipal nº 947, de 26 de novembro de 2007, na forma que indica. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º para a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo, composto de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantindo o princípio democrático de escolha de seus representantes e a aprovação de um quarto das vagas aos representantes dos movimentos populares. Artigo 2º. Revolgando-se as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. Oficio nº 271 da Secretaria de Administração. Excelentíssimo senhor Maurício Gatilho de Almeida. Assunto. Informe e previsão. Receita corrente líquida. Senhor Presidente, após o levantamento da receita corrente líquida do período de 1º de julho de 2008, a 30 de junho de 2009, necessária a elaboração da proposta orçamentária dita para 2010, comunicamos à V. Exª a previsão de R$ 24.447.181,91. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nosso projeto de elevada estima, consideração e apresa. Oficio nº 21.224 do Tribunal de Contas dos Municípios. De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, levamos ao conhecimento de V. Exª, que a sua corte de contas julgou o processo de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Itabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade da Sra. Marta Célia Rodrigues. Na oportunidade, encaminhamos cópias dos referidos a códigos, para que V. Exª tenha pleno conhecimento da matéria. Projeção de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Itabuleiro do Norte, exercício de 2007, recursos de reconsideração, conhecimento de provimento parcial, redução da multa anteriormente aplicada, reforma da deliberação anterior em todos os seus termos, aprovação das contas consideradas como regulares com ressalva, com base no artigo 13, inciso 2, da Lei Estadual nº 12.760, de 93. Acordam. Vistos relatados e discutidos estes autos de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do Itabuleiro do Norte, exercício de 2007, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e conheceu o Recurso de Reconsideração nº 8.074, de 2009, interposto pela Sra. Marta Célio Rodrigues, ex-gestor e ordenador das respectivas despesas, porque tempestivo é no mérito pelo provimento parcial em virtude do assinamento integral da falha comentada no item 1 e parcial daquela descrita no item 2, reduzindo-se a multa aplicada no valor de R$ 6.384,60 para R$ 1.064,10. Nos termos do artigo 56, inciso 2, da Lei Orgânica do TCM, combinado com o artigo 154, inciso 2, do Regimento Interno do TCM, com a consequente exclusão da nota de improbidade administrativa, reconhecida em tese, considerando as contas regulares com ressalva, com base no artigo 13, inciso 2, da Lei Estadual nº 12.160, de 1993, nos termos do relatório e voto. Relatório. Insatisfeito com o julgamento procovido pela 2ª Câmara deste Egrégio Tribunal na prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Itabria do Norte, exercício 2007, a senhora Marta Célia Rodrigues interpôs recursos de reconsideração contra o Acordo nº 48 de 2009, com a finalidade de obter a reforma em tópico da decisão recorrida. Fundamentando-se nos estudos e conclusões estampadas no relatório e votos exalados pelo Conselheiro José Marcelo Feitosa, o TCM considerou irregulares as contas em apresos, com fruto do artigo 13, inciso 3, da Lei Estadual nº 12.160, de 93. Em razão disso, o TCM aplicou multa em gestura no valor de R$ 6.384,60, com base no artigo 56, inciso 2, da Lei nº 12.160, de 93, combinado com o artigo 154, inciso 2, do Edimento Interno do TCM, em razão das irregularidades estampadas no buio do acordo recorrido, a horas destacadas. 1. A ausência de licitação alusiva às despesas abaixas listadas, contrariando o artigo 2º do Estatuto das Licitações, visto que os certões licitatórios não se encontram devidamente registrados no SIM. A. Serviço de assessoria e excepção contábil, credor. Publiconte, assessoria e planejamento contábil, valor de R$ 22.000,00, multa de R$ 1.064,00 e nota de improbidade administrativa. B. Contratação de profissional para a realização de serviços de terapia ocupacional, credor. Niu, Dlaide, Andresa Queiroz, Rondim, valor R$ 30.000,00, multa R$ 1.064,10, C. Aquisição de material e expediente do credor. SM, Viana Maia Mini Mercado, ME, valor R$ 14.725,90, multa de R$ 1.064,10 e nota de improbidade administrativa. D. Aquisição de material e expediente, credor, supermercado, Vitória Limitada, EPP, valor de R$ 50.502,50, multa de R$ 1.064,10 e nota de improbidade administrativa. B. Aquisição de material e expediente, limpeza e gêneros alimentícios, credor SM, Viana Maia Mini Mercado, ME, valor de R$ 23.255,50, multa de R$ 1.064,10 e nota de improbidade administrativa. 2. Ausência de licitação para o credor Francisco José Paiva de Oliveira, no valor de R$ 14.400,00 relativa às despesas com serviços a serem prestados na função do protético junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do município, contrariando o artigo 2º do Estatuto das licitações, bem como o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, multa de R$ 1.064,10. As razões de fundamento do recurso em tela encontram-se estampadas nos arrazoados de folhas 573 e 576 e documentos de folhas 577 a 627. Após distribuição do apelo, os autos foram encaminhados ao órgão técnico deste Tribunal de Contas, onde a 13ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização emitiu a informação de nº 6.295, de 2009. Estado, a se manifestar sobre a matéria, o Ministério Público Especial, junto ao DCM, exarou o parecer nº 4.604, da lágrima da ilustre procuradora, doutora Leiliene Brandão Feitoso, opinando pelo provimento parcial do recurso interposto para a reforma ou decisório atacado, no sentido de excluir as multas aplicadas, considerando as contas regulares com ressalto. É o relatório passo a decidir. Razões do voto. Criminalmente, analisando inicialmente a peça recursal, só pelo seu conhecimento, por entender que foram atendidos todos os pressupostos legais necessários a sua interposição, quais sejam, tempestividade, legalidade e adequação, conforme o disposto do artigo 33 da Lei nº 12.160, de 93, combinado com o artigo 105, capítulo da Resolução nº 08, 2007, do mérito, sobre a falha descrita no item 1, alegou a recorrente que, analisando a informação complementar do ex-aus autos, resta comprovada que esta gestão realizou os certames licitatórios para as despesas constantes do item 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, e item 2 constantes no acordo. O órgão técnico ratificou as razões recursais, ressaltando que ficou comprovado nos arquivos desta Corte de Contas o alegado pela recorrente sobre os posicionamentos mencionados acima, informando, inclusive, o registro dos procedimentos licitatórios do SIM. Deste modo, a falha restou sanada, motivo pelo qual se excluem as multas e a mando de improbidade administrativa aplicada. No que se refere ao item 2, a recorrente acostumou aos autos a cópia do servidão licitatório que respaldou a contratação do credor Francisco José Paiva de Oliveira na modalidade de convite número 2112-001-2006. Referido certame, conforme aduziu o órgão técnico, foi elaborado em conformidade com a lei número 8.666-93. Contudo, como noticiado pela Inspetoria Competente, referido certame não se encontra registrado no sistema de informações ações municipais, sim, falha parcialmente senada, portanto. Todavia, a multa aplicada de R$ 1.064,10 para este tópico permanece, pois já fora aplicada em seu mínimo legal e dentro dos padrões anotados por esta relatoria. Voto. Ante o exposto, voto de acordo com a Procuradoria de Contas no sentido de, ah, conheceu o presente recurso de reconstrução, porque tempo estive no mérito pelo provimento parcial em face do saneamento integral da falha descrita do item 1 e parcial daquela comentada do item 2. Bem, reduzir a multa anteriormente aplicada no valor de R$ 6.384,60 para R$ 1.064,10, com base no artigo 56, inciso 2 da lei orgânica do TCM, combinado com o artigo 154, inciso 2 do regimento interno do TCM. C. Reformar a decisão recorrida em todos os termos para aprovar as contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Tavolim de Norte, exercício 2007, de responsabilidade da senhora Marta Célia Rodrigues, com base no artigo 13, inciso 2 da lei estadual nº 12.160, considerando-a regular e com ressalvo. D. Notificar a ingestora senhora Marta Célia Rodrigues para que recolha aos cobre da municipalidade o valor indicado acima na letra B, no prazo de 10 dias, caso contrário, intimar a atual administração de Tavolim de Norte para inscrição do débito na dívida ativa nos termos do artigo 156, parágrafo 1º do regimento interno do TCM. Sala da Sessão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 18 de junho de 2009. Ofício nº 84, 2009, do Ministério Público do Estado do Ceará. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do promotor de justiça infrasubscrito, vem requerir de vossa senhoria, no prazo de 10 dias, envia a esta promotoria à lei que fixou o subsídio dos variadores deste município para a legislatura de 2009-2002. Sem mais para o momento, reitero o protesto elevado de estima, respeito e reconsideração. Manuel Epalinondas Vasconcelos Costa, promotor de justiça, comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento e da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e da Educação, conforme abaixo, programa, cota, parcela 6, Ordem Bancária, R$ 16.338,20. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde, senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 março de 1997, conforme dados, programa, pagamento de agentes comunitários de saúde, competência, julho de 2009, valor bruto, R$ 37.184,00. Programa, pagamento de saúde da família, competência, julho de 2009, valor bruto, R$ 76.800,00. Programa, pagamento de saúde bucal, competência, julho de 2009, valor bruto, R$ 25.800,00. Programa, pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco, competência, julho de 2009, valor R$ 292,70. Projeto de lei nº 10,00, de 18 de agosto de 2009, de autoria do vereador, presidente da Ulisse Gadelha de Almeida. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Eliseu da Costa Lima, a artéria urbana localizada no bairro dos Amentes, iniciando na Rua Jerônimo Batista, seguindo no sentido sul-norte, em direção à Rodovia Municipal, que liga a localidade, a localidade de Pats, ACE 377. Artigo 2º. A sua lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei nº 011,00, de 2009, de autoria do vereador, presidente da Ulisse Gadelha de Almeida. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Abílio Moreira Maia, artéria urbana localizada no bairro dos Amentes, iniciando na Rua Jerônimo Batista, seguindo no sentido sul-norte, em direção à Rodovia Municipal, que liga a localidade de Pats, a ACE 377. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Indicação nº 30,00, de 2009, de autoria da vereadora Dica, na Grã-Gorrinha, solicitando a construção de uma praça pública na comunidade de Grã-Gorrinha deste município. Ofício nº 46,00, de 2009. Ofício da Câmara Municipal de Almeida do Norte. Senhor Prefeito, encaminhamos para conhecimento as providências que se fizeram necessárias reivindicações dos senhores vereadores. Requerimento nº 09,00, de 2009, do vereador Garbaldo Guerreiro, referendo a relação dos veículos que prestam serviço ao município através da Prefeitura Municipal de Almeida do Norte. Indicação nº 09,00, de 2009, do vereador José Marcones Andrade, solicitando a aquisição de aparelhos medidores de impressão para distribuição com os agentes de saúde deste município. Indicação nº 09,00, de 2009, do vereador Marcones Andrade, solicitando a aquisição de aparelhos medidores de glicose para distribuição com os agentes de saúde deste município. Indicação nº 27,00, do vereador Ediga da Gangorrinha, solicitando a defesa das vias públicas do bairro popular dessa cidade. Indicação nº 28,00, do vereador Ediga da Gangorrinha, solicitando a destinação de auxiliares de serviços para a manutenção do posto do Banco do Nordeste dessa cidade. Indicação nº 29,00, do vereador Ediga da Gangorrinha, solicitando a recuperação do sangramento do ação de público da unidade de Gangorrinha deste município. Indicação nº 05,00, do vereador João Viano, solicitando a recuperação do mercado público da vila de Olidavo da Bica deste município. Indicação nº 06,00, do vereador João Viana, solicitando a aquisição de uma ambulância para servir ao distrito de Olidavo da Bica deste município. Indicação nº 07,00, do vereador João Viana, solicitando a construção de uma base polioesportiva no assentamento Lagoa Grande deste município. Senhoras e senhores vereadores, queria aqui registrar a presença do nosso secretário de administração, Marcos Aulens de Araújo, que se encontra aqui presente, e também nosso assessor de imprensa, o tão querido Carlos Leal, que se encontra aqui em plenário. E também a gente queria registrar aqui a ilustre presença de três pessoas que a gente não conhece, que está conhecendo agora, que é a nossa presidente do PMDB Mulher, nossa amiga Rosane Zagliar, que está aqui presente, do PMDB Jovem, a jovem Kílvia Teixeira, que se encontra aqui presente, acompanhada do secretário-geral do PMDB Jovem, Vitor Pinheiro. E eu, quando a gente se posicionar no local que o regimento permite, eu queria, mas já tivemos já a permissão de vocês, porque a Regina, a Rosane Zagliar, ela vem fazer um convite, está visitando todas as câmaras municipais, é com honra que a gente recebe e acolhe a todos vocês aqui. O nosso plenário queria que a sença, que eu estou sendo aqui, para que ela pudesse usar cinco minutos do nosso tempo aqui em plenário para fazer o convite do encontro regional do PMDB. Não é assim? E daqui a pouco a gente vai, conforme a questão de todos vocês aqui, a gente vai abrir um espaço para que a senhora possa se pronunciar e fazer o convite, dizer o local do encontro, dizer tudo. Eu estou com o convite aqui, mas a senhora, como presidente, é quem deve se colocar diante de toda a nossa região para fazer o devido convite. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 27 da lei orgânica do nosso município, e o artigo 147 do nosso regimento está aberto agora aos cidadãos para a tribuna livre, como não tem nenhum orador inscrito. Então, na forma do artigo 147 do nosso regimento, a gente vai dar início, um grande expediente. Também, hoje, não tem nenhum vereador inscrito. E na hora do dia dessa sessão, não tem nenhuma matéria para discussão e votação. Na hora do dia, eu não sei porquê, né? Estava vendo alguma coisa aí? É? Não vai ter nenhuma discussão, a gente apenas está abrindo e ouvindo a leitura da matéria que foi encaminhada durante a semana toda. a essa sessão. E nesse momento, antes de passar para as explicações pessoais, é conformar aqui, esse do plenário aqui, a presença da ilustre senhora presidenta do PMDB Mulher no Estado do Ceará, a convite do deputado federal Nilson Oliveira, que é o presidente do estadual do PMDB, presidente do Ceará, do PMDB, e a gente tem a honra, né? E a gente vê que é um grande partido, vê que é necessário se fazer presença sempre, viu, dona Regina? Não seja só essa vez, mas sempre, se puder, mandar uma pessoa registrar presença, porque o PMDB já vem administrando talveiro por diversas legislaturas, diversas legislaturas até, né? Aqui, no nosso plenário, nós temos três vereadores eleitos pelo PMDB, e temos o nosso prefeito eleito e eleito pelo PMDB, e já tivemos outros prefeitos eleitos pelo PMDB. E aqui a gente acorde com honra a vossa presença, e a gente dispõe agora o microfone da tribuna popular. Fica bom, Antônio. Senhor presidente, sua questão de ordem, eu peço licença para me ausentar, e é um momento de agradecer e parabenizar o Vossa Excelência pelo seu aniversário hoje, e é com muito orgulho também que eu acabei de receber a informação que você, tio, hoje, a mulher do meu irmão acaba de seguir para o hospital, então, vou à Fortaleza para fazer força a ele também, meu presidente. Obrigado aí pelas considerações, pelos parabéns, eu queria nesse momento desejar ao Rodrigo e a sua esposa que vão ser pais agora nesse momento, e o vereador Rafael, o vovô Celino, que deve estar numa pressão grande lá, mas parabéns a todos vocês, muito sucesso, muita saúde, e que Deus ilumine essa nova família. Muito bem, a gente vai dar continuidade, a gente se chama Dona Rosa Ângela. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo aniversário, e muito obrigada a todos vocês pela gentileza com que estão nos recebendo na Casa Legislativa de Itaboleira, e tem vários motivos pelos quais nós estamos tentando refeitar todas as câmaras municipais, é que nós estamos apresentando um curso para o PMDB, uma coisa nova, em formato de alheio, ensino à distância, para ser feito nos municípios mesmo, que é um curso de gestão municipal. E esse curso de gestão municipal não é só para os prefeitos, os vice-prefeitos, os secretários, é também para os vereadores e para o pessoal do gabinete dos vereadores, para receber um treinamento, ter uma capacitação, atualização, em relação a diversas leis, em relação, inclusive, ao marketing de mandato. Então, nós estamos apresentando esse curso em todos os nossos encontros regionais. o nosso daqui da região do Vale do Jaguari, que vai ser amanhã, a partir das nove horas da manhã, na Câmara Municipal de Morada Nova. Gostaria de contar com a presença de todos, do PMDB e dos amigos também, não há restrição, nós podemos ser suprapartidários na hora de discutir o problema da nossa cidade, da nossa região, que é outra coisa que nós estaremos fazendo, discutindo os problemas para ajudar a formatar um programa de governo no Estado do Ceará que contemple a problemática de cada região, que seja voltada para as suas próprias características. Então, fica aqui reiterando em nome do presidente do partido, deputado Elício Oliveira, o convite para que todos compareçam, em especial a minha companheira do PMDB aqui, vereadora Nidalgo, que espero que carregue aqui, espero não, infelizmente a gente carrega um pardo pesado de ser mulher e ser política, porque tem que ser tudo ao mesmo tempo, mas eu sei que você faz isso com maestria. Muito obrigada pela gentileza, espero contar com vocês amanhã, em Morada Nova, a partir das nove horas da manhã, na Câmara Municipal. Obrigada. Desculpa aí pelo engano do nome, mas a gente agradece, a presidência agradece a participação da dona Rosângela como representante do PMDB Mulher e da Quilver como PMDB Jovem. É muito importante. Eu tive uma pequena palestra com um propenso candidato a prefeita do nosso município. E eu disse aí, eu não vou dizer o nome porque aqui é por questão até de ética, né? Eu disse aí, olha, eu como político, eu admiro muito quando uma pessoa se posiciona diante da sociedade para responder os problemas da sociedade. Isso é importante. É um poder de cidadania imenso, não tem que mesure a amplitude dessa ideia porque é muito difícil você quando tem uma família, hoje as famílias três, quatro filhos. Quatro já é um absurdo. Média é três, dois, né? E quando você se propõe a responder e corresponder para uma sociedade é pesado, pesa nos ombros e vocês estão de parabéns porque vocês estão levantando essa bandeira não é a bandeira do próprio PMDB, é a bandeira do povo, da sociedade. Isso me deixa honrado mesmo. Com toda certeza, digo isso aqui para mim, a sociedade para o mundo inteiro nos assistir porque isso aqui é gravado pela internet e hoje é o maior meio de comunicação chama-se internet e aqui a gente faz questão de divulgar a nossa vontade, a nossa essência porque a política é um meio de você chegar ao povo de maneira rápida. Eu acho que é mais rápido até que a internet. A gente em massa faz a nossa participação e defende o nosso povo. É a nossa ideia vai à frente e com certeza vocês têm um poder também como nós temos aqui um poder de responder pelo povo. Muito bem, muito obrigado, parabéns a vocês, sucesso na reunião que vocês vão ter. Eu não sei se vou poder participar mas gostaria de estar presente mas amanhã eu tenho que me direcionar a Fortaleza que o meu trabalho efetivamente é lá e amanhã é um dia meio corrido para mim. Mas gostaria de desejar a todos vocês sucesso lá no encontro de vocês e levar o meu abraço ao deputado federal Eunice Oliveira que é um grande parlamentar. Eu admiro com toda certeza eu admiro ele pelo trabalho não é pelo valor de político não, é pelas ações que ele vem desenvolvendo dentro da sua vida política. Um abraço a todos vocês senhoras e senhores vereadores como não há matéria para a discussão do dia a gente vai abrir agora abrir o espaço para as explicações pessoais na forma do artigo 144 do nosso regimento algum vereador quer usar a palavra faça as inscrições vereador Garibaldi algum outro vereador obrigado algum outro vereador Garibaldi vereador Marcondes Andrade vereadora Lindalva é uma palavra vereador Garibaldi seu presidente como não há matéria hoje para se um expediente de qualquer maneira eu gostaria de aproveitar o desejo e desejar um feliz aniversário a vossa excelência que Deus permite muitos anos de vida com saúde com paz com prosperidade e muita paz em espírito que é o que nós precisamos muito hoje em dia e enfim o mais tudo que bom a todos parabéns pelo seu aniversário e até a próxima Deus te bebe muito obrigado obrigado vereador vereador pelas palavras que me cabem pelas suas considerações em relação a minha pessoa uma palavra ao vereador Marcondes em seguida Lindalva equilário e para finalizar o vereador o primeiro momento bom dia bom dia a todos senhor presidente vereador e seus ouvintes quero paramilizar para o seu aniversário e segundo o PMDB o PMDB o PMDB foi a resistência democrática desse país e quando foi criado o PMDB na rede da democratização aí tinha as tendências né a tendência de Zé Guimarães e aqui em Itabueiro o o Zé Guerreiro Chaves foi nós fizemos uma reunião Zé Guerreiro saiu o primeiro presidente do PMDB Itabueiro e eu na época ainda jovem fui escolhido eu sou o primeiro secretário do PMDB Itabueiro do Norte foi escolhido com a reunião lá e Zé Chaves inclusive tem um livro Marcos tem um livro vai lá né tá lá a minha a ata feita da primeira sessão do PMDB de Itabueiro Norte essa sigla é um pouco pesada ela sempre se identifica com a população de Itabueiro então é isso que eu tinha a dizer que hoje nós não temos como falou o variador Galipal nós não temos matéria em discussão né mas espero que na próxima sexta apareça na semana o presidente disse que iria pesado aí a gente tá aqui pra discutir os problemas do povo então muito obrigado e até outra oportunidade obrigado aí vereador Marcos obrigado as palavras que me coube né na presença hoje como presidente desta casa mas hoje a gente faz né o povo não faz aniversário o povo completa ano inteira o papai diz o povo inteira ano a gente tá inteira ano hoje 48 anos obrigado os parabéns e o número de pessoas foi pequeno aqui na audiência mas hoje em manhã o que as pessoas me pararam e disse que a audiência da rádio nativa foi imensa acompanharam o pessoal pela rádio nativa tenho certeza que a próxima audiência não vou comparecer vou dizer desde agora porque eu já tinha um compromisso pra dia 27 mas pelo que o pessoal me pararam e perguntaram confirmaram que a gente tava acompanhando pela rádio nativa tenho certeza que a próxima audiência vai ser audiência pública sobre o trânsito vai lotar essa casa é o que a gente espera segundo queria parabenizar ao meu chefe está completando 48 anos de vida que que Deus lhe dê muita saúde chefe que nós podemos continuar desde de falar garipão que tá falando agora sou eu e eu lhe dê que nós estamos juntos desde que nossa área da minha infância a minha família muito ligada a sua praticamente criada junto ali na passagem e é o que eu lhe desejo saúde porque sem saúde nós não somos nada na vida saúde e paz a você e a sua esposa que é uma pessoa muito boa muito compreensiva e a seus filhos e se Deus quiser nessa câmara vamos comemorar muitas vezes seu aniversário era só isso muito obrigado vereador vereador da aula por tudo que me deseja a gente tem muito tempo caminhando junto desde quando menino brincando e na vida pública já também com o mesmo objetivo que é responder pela nossa sociedade agradeço aqui em nome da presidência em nome de mim mesmo como cidadão do tabuleiro novo com a palavra agora vereador Chiquilar em seguida diga da memoria e finalizando vereador o processo bom dia colegas vereador e vereadoras senhor presidente meus parabéns senhor presidente que a gente não tem o conhecimento como os outros tem aí mas a gente se conhece de muito tempo e na vida política você tem sido um grande presidente aqui para essa casa pessoa que tem feito um papel de como é para ser inclusive até mais tem todo mundo vereador nesse mandato mandatos que a gente continua junto você tem sido um grande presidente dessa casa e tem feito o papel de vereador também e para mim meus parabéns a minha família pelos seus 48 anos de idade e que se Deus quiser está novo está um menino 48 anos tem muito chão pela frente se Deus quiser e que continue o trabalho que você leve continua tem seu seus seus trabalhos e se Deus quiser que Deus dê saúde que o tendo saúde a gente corra atrás de tudo que aparecer o problema é a saúde hoje a gente tem é uma beleza pois é e eu queria até que dizer que ontem eu não tive na audiência porque eu fui em retorno da operação que eu fiz de vista mas se Deus quiser na próxima eu quero estar junto aqui com vocês e se Deus quiser a gente vai vamos continuar junto e que a gente seja bem que a gente tenha um final de semana se Deus quiser muito bom e muito obrigado acabo aqui de receber uma ligação da vereadora Lourinho que hoje secretária do chefe de gabinete sendo parte do poder executivo e eu Lourinho queria agradecer você está nos acompanhando aí queria agradecer parabéns agradecer aqui vereador Chico e lá vereador a gente tem a obrigação de desenvolver as atividades parlamentares como vereador na íntegra e às vezes até melhor porque o que estabelece a nossa lei orgânica o nosso regimento que tem se curvado as leis e aprimorado o nosso trabalho levantando mais a nossa sociedade através da nossa atividade não só eu como vocês todos estão de parabéns também porque vem nos acompanhando e atendendo as expectativas do poder legislativo e isso é essa é a a importância do poder não é aqui a gente vir vir trabalhar uma política partidária mas sim uma política de crescimento para a nossa sociedade e assim que a gente vem fazendo o nosso trabalho e eu tenho certeza absoluta que nessa segunda gestão com alguns vereadores que permaneceram e outros que vieram também vão dar continuidade a nosso trabalho então eu queria ouvir agora as palavras da nossa vereadora Francisco das Chagas que a gente tem o costume de chamar a dica da liga no rio bom dia a todos eu quero naurese lhe parabenizar lhe desejar muita felicidade a você e a toda sua família que Deus abençoe vocês todas que lhe dê muita força que você continue essa pessoa de sempre sabendo separar realmente as amizades da política da maneira que você nos tratou até hoje tornando a pessoa de vida da lorinha e vejo em você um pouquinho do meu sangue mas esse pouquinho é muito grande eu olho assim para você cada vez que está aqui mesmo nos debates e lembro do seu pai de Pedro Moreira quando administrou o Tabuleiro do Norte na qual no período eu fui diretora da escola Pedro Moreira de Souza e professora então eu vejo muito você aquela maneira de ter pelo aquela cara dura mas aquele coração bom na maneira quando a gente fala que você pode sim quando não pode não e eu sempre convivi esse tempo todo e tem o é um dos pontos mais positivos que eu acho que é você se você não dizer assim dica deixa pra amanhã deixa pra depois se puder sim se puder não uma palavra é muito mais do que dinheiro eu considero muito essas virtudes das pessoas então que Deus abençoe a você a sua família a todos nós que vamos continuar o nosso trabalho terminar na paz como começão um abraço e quero também aproveitar e enviar os parabéns ao meu grande amigo Aldizio que está completando o ano meu grande amigo vai dar a paz grande um abraço bem grande a você Aldizio a sua família que Deus abençoe a você também se tiver tempo se me dá um tempinho ainda irei a paz grande dar meu abraço pessoalmente porque a Nauri contém aqui nós damos um abraço obrigado um abraço a todos Obrigado Diga a gente como não como todos mas como como o Lidalgo falou aqui tem de da infância que a gente tem a mesma idade mas você Diga que vem já que a idade é mais avançada do que a nossa acho que deve ter conhecido a gente quando o menino vem ou seja e a gente se encontra hoje aqui no Clio Legislativo tanto a nossa contribuição e você sabe perfeitamente que a cara dura nossa é 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 que a gente tem que ter essa cara fechada mas no coração como você diz aberto e aquele político que quer ser político na na forma né que exige a nossa a nossa sociedade tem que ter o coração aberto se for fechado ele só é eleito uma vez porque o coração quando você ama o a sociedade o seio da sociedade você tem o coração aberto para a sociedade a gente agradece em nome de todo tabuleiro as suas palavras e em nome de eu e da minha família a gente agradece pela pela sua é até pelo seu reconhecimento do nosso seio familiar que sempre vem acompanhando tem o nosso sangue nas redes e isso nos dá até mais força para a gente continuar nosso trabalho aqui na Câmara Municipal e exercer nossas atividades da União do Norte uma palavra agora é governador Francisco Massolo Lira Silva é senhor presidente é eu talvez entro da onda de de lhe dar os parabéns primeiro né eu acho que com certeza né é mas eu queria na União do Norte parabenizar aqui através de uma palavra através da palavra amizade é quem quiser saber quem é a pessoa de Norte se aproxime dele e convive com ele e qualquer pessoa que tiver a oportunidade de de conviver com ele saberá que é uma pessoa de de extrema sensibilidade e que com essa extrema sensibilidade você vai longe na Unida pode ter certeza disso e com esse na Unida há uns 10 anos aqui atrás começamos a a conviver é tanto na harmonia de amizade pessoal como na harmonia política eu lembro muito bem que em 2004 quando nós fomos candidatos pela primeira vez tanto eu como na Aurides eu não obtive êxito mas tive o grande prazer de dar um abraço em Aurides lá na sua residência e disse a ele naquele momento se Deus quiser em 2008 nós vamos estar juntos em outra campanha política e em 2009 se Deus quiser nós vamos estar sentados juntos lá na Câmara Municipal Deus é tão bom que isso hoje está acontecendo e dizer a você Maurício que você tem tudo que um homem deseja na vida é cercado de amigos tem uma família maravilhosa e tem problemas logicamente quem de nós não tem os problemas mas dizer a você que a gente vai estar sempre juntos se Deus quiser nas batalhas nas batalhas políticas nas nossas festas pessoais eu tenho certeza que o o velhador Naurides o cidadão Naurides hoje não só ele está de parabéns está de parabéns também toda a sua família está de bênção tabuleiro do norte por ter um filho ilustre que hoje aniversaria eu termino dizendo Naurides o valor da vida ele é é impressionante nós deveríamos ao deitar ou levantar agradecer a Deus todos os dias da nossa vida quanto mais quanto você completa faz o aniversário que você sabe que você cumpriu o dever há 365 dias portanto parabéns Naurides e se Deus quiser eu gostaria muito e muitos e muitos anos fazer esse 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 trabalho junto com você e e eu tenho certeza que para tabuleiro do norte é uma honra muito grande você presidir essa casa e é como eu disse nas minhas palavras você vai longe e se Deus quiser a gente vai estar junto em outras oportunidades futuras meu muito obrigado meu companheiro do partido assalonei hoje meu primeiro vice-presidente recém-eleito aqui por unanimidade de todos os vereadores mas eu fiquei mais sensibilizado sensibilizado foi com a maneira como você se dirigiu a mim como amigo uma pessoa que se aproximou de mim e a gente ter tido essa boa relação até hoje política a gente vê né na sociedade política a gente não caminha não ela sempre tem um desvio desvirtua né a ideia às vezes você parta um lado e parta para o outro é difícil você caminhar no mesmo segmento político né mais amizade com a saúde com certeza a gente se identificou bem tá se identificando bem você tem um grande respeito pela sociedade tem um grande trabalho feito principalmente na zona rural nos mais humildes é mais humildes pessoas que fazem esse tabuleiro do norte nós fomos é nascidos dentro da agricultura dentro da pecuária meu pai teve muita dificuldade de nos criar a gente sabe o que é responder pelas pessoas mais carentes do nosso município e você tem feito um grande trabalho não como vereador mas como representante dos trabalhadores rurais do nosso município e a gente se identifica eu acho que é mais por essa ideia né e a gente tem se relacionado amigavelmente dentro das brincadeiras dentro das das coisas mais mais importantes nas reuniões a gente tem participado muito e isso nos dá o prazer tê-lo aqui na Câmara Municipal tê-lo como amigo tê-lo como meu primeiro vice-presidente a gente agradece as suas palavras de cidadão de amigo e de político e companheiro do nosso partido então senhores vereadores eu queria agora agradecer pela minha família que eu tenho uma família que o meu pai ensinou como se construir eu queria agradecer em nome do meu pai em nome da minha mãe que hoje devem viver em nome da minha mãe todos os dois mas já estão bem velhos mas está aqui a presença né da ideia da ideia de como se conduz uma família de como se constitui uma família pra mim foi muito importante e eu hoje nos meus 48 anos de idade completando hoje agradeço a minha esposa né porque a esposa da gente a gente nunca sabe como é ela né porque ela tem que ser mulher tem que ser cidadã tem que ser mãe né e tem os problemas particulares a gente é tem as divergências da gente mas eu queria agradecer reunir a presença em nome da minha família em nome dos meus três filhos Sabina Idalina Arthur e faz faz parte do meu contexto geral de vida né e em nome da minha sociedade agradecer a todos vocês que me deram uma palavra de conforto aqui na Câmara Municipal tenho um um objetivo muito grande na minha vida é sempre ter essa coisa dentro de mim essa pessoa dentro de mim é ser humilde ser acessível ser companheiro ser leal ser amigo isso aí é uma virtude nem todo mundo consegue numa só unida você diz que todo cidadão eu tenho todas as características de uma pessoa que conquistou tudo na vida mas nós nunca conquistamos tudo na vida sempre tem uma coisa a mais pra gente galgar tem um degrau a mais pra subir e a gente nunca vai ficar parado eu até conversei muita coisa ontem eu conversei muito ouvi muito é e dentro de tudo que a gente fala a gente tem um porquê né eu tenho um porquê de ter uma mulher eu tenho um porquê de ter três filhos eu tenho um porquê de ser político eu tenho um porquê de ser presidente né e tudo isso existe uma razão e a minha razão hoje de estar aqui com vocês é uma razão coletiva uma razão comunitária e me dá o prazer me dá a satisfação de estar aqui junto com vocês muito obrigado vamos encerrar a presença de sessão o vereador Marcona quer dar uma palavra ainda pois não o vereador só fazendo aqui uma replicação que fica a palavra da família da sua avó é irmã da minha a de Dica é irmã da nossa né nós somos tudo prime agora tem a história ali tá com a mulher ali tá com o meu pai ali primeira câmara e dizer que eu tenho o próprio gol você muitas vezes as pessoas me interrogam por que o Maurílio Gadeira não sabe esse é um da família que assina com a minha velha eu eu sou neto do coronel do Gadeira a minha avó era Gadeira outra avó era Gadeira e eu não tenho o nome de Gadeira minha mulher é Gadeira é a sua era também aí por que naudio porque aí pergunta que era do mesmo do mesmo ninho né só que naudio ele é o último é como o Maurílio meu irmão o último a mãe tinha mais força aquela disse que a mãe fez com a minha esse quem vai registrar sou eu você registrou os outros do jeito que você quis botou esse nome de Andrade mas esse último que a registrar sou eu aí que mamãe botou Francisco Maurílio Gadeira terminado porque ela é Gadeira eu estou até entrando com um processo para botar o nome de Gadeira porque inclusive no meu menino eu já botei porque hoje não pode mais se eu não tenho o nome de Gadeira e nem a esposa tem ele não pode mais botar no filho pode não agora você tem que importar o nome que tiver antigamente podia eu vou fazer essa reexplicação tem? se você não é não tem não assina com Gadeira nem a sua esposa você não poderia registrar o filho com o nome de Gadeira tem que ser o que tiver no pai e na mãe antigamente você botava o que você queria mas agora não então eu meu amigo muito que esse nome de Gadeira eu mandei seu nome assim eu fui capaz Naurito e Maurício conseguiram a força das mães que eu acredito foram elas que terminiram para botar esse nome de Gadeira eu não tenho mas vou perseguir já botei no meu signo e vou confundar meu nome vai ser maco as Gadeiras de abraço foi não usa o microfone velho eu sou de hoje o meu era não se deixaram a Gadeira mais quando foi para casa assim viu aí pronto aí eu não queria eu queria que tirasse mais deixasse a Gadeira assim sabe foi mas não teve jeito tinha clicado no meu pai aí foi tirado a Gadeira assim eu falei quando eu sou vindo aí vai voltar aí ficou Moreira que eu não tinha Moreira aí foi colocado Moreira muito bem de qualquer maneira está dentro né mas eu vou fazer uma breve explicação sobre Gadeira e Moreira o meu pai é primo do Egito da minha mãe né e eles são Moreira Gadeira de Almeida Moreira Gadeira de Almeida é a mesma família a nossa então olha as minhas irmãs é Maria do Socorro Moreira a minha a outra Maria Nilce de Almeida que não tem Moreira Maria Nailce de Almeida não tem Moreira né aí vem José Acris Moreira que é dedé né aí vem Nelson vem Nelson é Nelson Gadeira de Almeida né aí vem Norma aí a Norma é é é Norma Neide Moreira não tem Gadeira aí por fim surgiu o vereador aqui na Oríde Gadeira de Almeida quando eu fui candidato como era então é Antônio é o primeiro Antônio Moreira de Almeida aí Antônio começou e papai disse esse aqui eu vou botar é completo né é Antônio Moreira de Almeida né botou Almeida da parte dos Gadeira né e Moreira da parte dos Moreira mas essa 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 relação familiar ela é muito importante vir uma coisa porque ela representa né não só nós que estamos falando da nossa família mas família guerreira família Charles a família Freire a família Silva né nós nós vemos aqui nos quadros né que representa o nosso poder aqui a gente vê a história do tabuleiro e na história do tabuleiro pode ver do começo até o fim que quando começa com a família aquilo representa até o fim né é a relação social né a sociedade em si representando eu vejo que nós temos um tabuleiro ainda pequeno mas a gente tem uma visão bem ampla né que é ver lá na frente como é que o tabuleiro vai estar daqui a 20 30 anos 50 anos né eu quero pelo menos mais 30 na frente né meu pai completou 89 minha mãe no dia 26 desse mês completa 86 né eu quero ir no caminho deles lá eu quero viver até até a margem que eles podem viver né e isso é o que eu tenho um projeto de vida né muita gente tem projeto político meu projeto é de vida eu quero viver sempre sendo essa pessoa que vocês estão vendo hoje sempre ser essa pessoa que eu fui até hoje desde os primórdios da minha vida né meu primeiro ano até hoje mas eu quero pra frente não quero ser uma outra pessoa eu quero ser sempre essa pessoa vocês estão muito obrigada a todos vocês pela comida pelo abraço fraterno que vocês estão tendo comigo hoje e a gente quer encerrar essa sessão alegre como a gente passou hoje foi uma sessão alegre né Garibaldi não teve não teve discussão não teve debate a gente teve mais uma sessão pra não dizer soleno mas foi mais uma sessão fraterna e em homenagem eu queria agradecer vocês até vocês eu já expliquei eu já expliquei aqui que o Rafael teve que o Rafael teve que se ausentar devido o sobrinho dele o neto do Celino o Celino está ficando velho até neto foi presidente dessa casa e hoje está recebendo aumentando a família recebendo o neto a família parabéns aí a família do Celino e dona Ilana parabéns a todos vocês aqui mas eu queria dizer que essa sessão aqui vocês são fraterno em minha homenagem mas na realidade eu me sinto muito bem sendo ouvido sempre por vocês como uma pessoa de interesse social de interesse comunitário coletivo acredito que dentro do nosso nosso contexto da nossa estrutura sempre a gente possa voltar e dizer a mesma coisa aqui nesse plenário então a todos um bom dia na forma do artigo 171 nosso regimento sobre a proteção do nosso superior nosso Deus nosso Jesus Cristo queria dar por encerrada a presente sessão muito obrigado a todos vocês a todos vocês